Este vídeo é a parte 2 do nosso guia completo para canais dark aqui no YouTube. E se você não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista também para você dar sequência em toda a parte de configuração e otimização do seu canal, pois isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa entender melhor sobre o seu canal na hora de fazer a entrega para a sua audiência. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para que você dê a sequência lógica aqui do nosso treinamento, beleza? O que é importante você saber sobre este guia é que eu peguei como exemplo um canal dark de futebol, mas você pode aplicar ele em qualquer nicho que você quiser, a personalização do canal com branding, a forma como você vai fazer os roteiros e a forma como você vai gravar, seja com a sua voz ou com voz sintética, como você vai fazer as capas do seu canal e também como você fazer uma edição dinâmica para você prender a atenção da sua audiência segurando ela por mais tempo nos seus vídeos. E, portanto, este treinamento serve para qualquer nicho de canais dark aqui para o YouTube, beleza, pessoal? Então já vamos direto aqui para a tela do computador para a gente já dar sequência ao nosso treinamento, mas antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para você não perder os nossos próximos conteúdos de qualidade que vão te ajudar a crescer aqui no YouTube, beleza? Bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento sobre o nosso guia de canal dark. Ainda dentro das personalizações aqui do canal, vamos vir aqui em Personalização e Informações Básicas. Aqui você vai ver que ele já tem o nome do seu canal, o identificador do seu canal, no meu caso aqui ficou Seu Canal de Futebol. E essa parte aqui da descrição é muito importante não só para que sua audiência saiba do que se trata o seu canal, mas também que o próprio algoritmo do YouTube também reconheça. Tudo no YouTube, todas as informações que você passa para o algoritmo são metadados que fazem toda a diferença para ele entender o seu canal e recomendar seus vídeos para a audiência correta, beleza, pessoal? Então vamos colocar aqui uma mensagem de boas-vindas e também falar sobre o seu canal. Vou colocar aqui da seguinte maneira, mas fica só como um exemplo para que vocês possam fazer aí. Olá torcedores, sejam bem-vindos ao canal para ficar por dentro das melhores notícias do mundo do futebol. E faça parte deste time se inscrevendo e participando com os seus comentários. Aqui você também poderá acompanhar. Olha só, pessoal, aí aqui você coloca os termos de pesquisa como uma forma de você mostrar para a sua audiência quais são os assuntos que você tem no seu canal, mas coloque como termos de pesquisa, de preferência quais são os termos de pesquisa mais utilizados aí dentro do seu canal, porque como eu falei, isso tudo são metadados, são tags, são palavras-chave, e isso vai ajudar o algoritmo a entregar o seu conteúdo, beleza? Então aqui vamos colocar os melhores momentos da partida, gols da rodada, entrevista com os jogadores, Copa do Mundo, inclusive está pegando um hype muito grande aí, né pessoal? Champions League, Libertadores da América, Enfim, pessoal, estou colocando isso aqui somente como um exemplo, mas é claro que você vai fazer uma pesquisa aí para saber quais são as palavras-chave mais pesquisadas para que você coloque aqui como assunto do seu canal, mas é importante que você realmente entregue esse conteúdo que você está prometendo aqui, beleza pessoal? Então fica aqui a dica que isso aqui também faz parte da otimização do seu canal. E agora se descermos mais aqui, pessoal, olha só, aqui vai ter a URL do seu canal, você pode adicionar links das suas redes sociais, por exemplo, vamos supor que você tem Instagram, você escreve aqui, Instagram, e coloque aqui a URL, www.instagram.com.br e qual é o identificador aí do seu Instagram. Vamos supor que no meu caso aqui seja o seu canal de futebol. se você tiver outro link aí para você colocar do seu Facebook, aí você vai colocar aqui também, se você tiver Twitter, e por aí vai, entenderam aí, né pessoal? e agora aqui, por exemplo, links do banner, olha só, são exatamente esses links aqui que você vai querer que apareça lá no seu banner principal, esse banner que a gente configurou aí, nessa parte visual lá de personalização. Portanto, no meu caso aqui, vamos supor que eu botei somente essas três, eu vou colocar aqui os primeiros três links, beleza? Ou, se você não quiser que, por exemplo, o Twitter apareça, você pode colocar os primeiros dois links. Ou, se você quiser que a pena o seu Instagram, primeiro link, e assim, sucessivamente, da forma como você achar melhor, beleza? Quanto mais redes sociais você tiver e puder divulgar, aproveite esse espaço aqui que o YouTube está te fornecendo para você fazer essa divulgação, porque você pode acabar viralizando e levando mais pessoas para as suas redes sociais. Aqui nesse dado de contato, pessoal, deixe um e-mail profissional, algo que as pessoas possam entrar em contato com você para fazer um contrato de publicidade, para fazer algum contato que seja realmente profissional. aqui mesmo ele diz, deixe um contato para quem quiser falar de negócios. O endereço de e-mail informado poderá aparecer na seção sobre, que é exatamente essa seção aqui que nós estamos falando. Então, você coloca aí o seu e-mail. Lembra que a gente abriu esse e-mail aqui, pessoal? Seu canal de futebol, arroba gmail.com. Então, pronto. Com isso, basta vocês publicarem e vamos dar uma olhada no nosso banner lá, se ele apareceu. Então, você abre o YouTube, clica em seu canal. E aqui está, pessoal. Eu coloquei somente o primeiro link. E aqui está o Instagram no nosso banner. Beleza? E para a gente finalizar aqui a nossa parte de personalização do canal, pessoal, vamos voltar aqui no YouTube Studio e vamos clicar aqui em personalização e na parte de branding. Aqui embaixo, pessoal, aqui na marca d'água do vídeo, tem esse quadradinho aqui, que a gente vai colocar um pequeno botão de inscreva-se que é para as pessoas que não são inscritas no seu canal, quando assistirem um vídeo seu, vai aparecer aquele quadradinho com um botãozinho ali de inscreva-se que também faz com que a pessoa fique mais curiosa para clicar e acabar se inscrevendo aí no seu canal. Beleza? É óbvio que as pessoas vão se inscrever no seu canal se elas gostarem do seu conteúdo. Então, capriche bastante aí que isso aqui fica sendo apenas mais um incentivo. Beleza? E para a gente colocar aqui, pessoal, basta a gente vir aqui em enviar. Eu já deixei aqui na pasta o botão de inscrever aqui para a gente colocar e eu vou deixar lá no meu grupo do Telegram para quem quiser baixar, fique à vontade para ir lá. Beleza, pessoal? E lá você pode entrar e baixar todo o material que eu deixo lá para vocês gratuitamente. Então, basta você abrir e aqui está, ó. Inscreva-se. E pronto, pessoal. Aí aqui, ó, o tempo de exibição. Você pode botar que ele apareça somente no final do vídeo, o tempo de início personalizado ou em todo o vídeo. E aí fica a seu critério. Beleza, pessoal? Eu vou marcar aqui como todo o vídeo para que a pessoa sempre fique vendo ali e que ela queira clicar ali e se inscrever até mesmo para tirar isso aí da frente da tela. Beleza. Então, com isso, vamos publicar. Então, vamos criar agora o nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal Dark de Futebol. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é começar com o nosso roteiro. Então, como que vocês vão fazer aí, pessoal? Abre uma nova guia aí. Acessa o Google e vamos ver qual é a matéria que está no hype. Ou seja, qual é o assunto do momento porque a gente vai trabalhar com isso, com essas estratégias de hype. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Digita aí Copa do Mundo 2022. Eu estou gravando esse vídeo logo após o primeiro jogo do Brasil aqui da Copa de 2022. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vem aqui em Notícias e olha só as notícias que vão vindo aqui, ó. Essas aqui são as notícias de última hora catalogadas aqui pelo Google. E quando acontece assim, podemos pesquisar também diretamente pela matéria, no caso aqui, Lesão de Neymar na Copa de 2022. Aí ele vai vir também com as matérias mais recentes. Olha aqui, ó. Duas horas atrás. Vamos pegar essa daqui do G1. Eu vou mostrar para vocês agora a maneira correta de vocês pegarem essa matéria para fazer aí para o canal de vocês. Jamais, em hipótese nenhuma, vocês podem, por exemplo, pegar uma matéria dessa daqui, copiar na íntegra e colar e divulgar no seu canal. Você pode receber direitos autorais e ainda cair no conteúdo reutilizado do YouTube e não monetizar o seu canal. Então, o que nós vamos fazer? Abre outra aba e digita o seguinte site. smodin.io Aqui você vem nessa parte de cima. Bota português. e vai clicar aqui em reescrever. Então, nós vamos reescrever essa matéria para a gente não cair no problema de direitos autorais. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Copia aqui, ó, essa primeira frase. Dá um CTRL C e dá um CTRL V aqui, ó. Aí você vai clicar em reescrever. E aqui está, pessoal. Ele já reescreveu o nosso texto. Ele muda a forma de você contar a história sem mudar o sentido do texto. Isso faz com que você não fuja do tema e que você também não cometa aí o problema do plágio. Então, eu sempre indico também que logo após você reescrever a matéria, você dê uma lida, vê se realmente está tudo certinho e aí você passa para frente. E aqui nesse botão ele também tem como verificar se há plágio ou não. Então, após ele reescrever, você clica, ele vai analisar e ele mesmo diz para você se ainda precisa mudar alguma coisa ou não. Então, vamos pegar aqui o restante aqui do texto. Vamos pegar esse trecho aqui também. Vamos colocar aqui abaixo e clicar em reescrever. Pronto, pessoal. Ele já reescreveu aqui o texto e esse texto que está do lado de cá é que nós vamos copiar e colar para transformar este texto em voz sintética realista. Bom, pessoal. Então, agora vamos transformar esse texto em voz sintética. Você vai abrir uma nova aba, digita aqui no browser Clipchamp da forma como eu estou escrevendo. Você vai clicar nesse aqui, tudo para seu vídeo em um só lugar. Então, este site aqui, pessoal, eu já mostrei esse site aqui em um outro vídeo meu, mas vale muito a pena você conhecer porque aqui, realmente, você consegue fazer tudo em um único site para você poder fazer a edição do seu vídeo, transformar para voz sintética e porque ele vai ser uma mão na roda para o seu canal Dark. Beleza? Então, vamos lá. Vamos logar. No meu caso aqui, eu já sou cadastrado. Vou entrar aqui com a minha conta. Então, vamos criar aqui o nosso vídeo. Aí, vocês vão cair aqui, pessoal, nessa tela aqui que é onde você vai poder fazer a edição dos seus vídeos. Você vai clicar aqui, ó, gravar e criar e ele vai te dar aqui essas quatro opções. Nessa última aqui, converter texto em fala. Você vai clicar e aqui você vai escolher o seu idioma. Já está aqui português. Caso não esteja aparecendo para você português Brasil, já altera aqui, beleza? Deixa português Brasil. Aí aqui tem a voz da Francisca e tem mais 15 vozes sintéticas aqui que você pode escolher à vontade, tá? Vou deixar aqui a voz da Francisca mesmo e o estilo de voz geral, densidade da voz padrão. Vou deixar como está aqui, beleza, pessoal? E é aqui que nós vamos colar o texto. Então vamos voltar lá, vamos copiar o texto, colar aqui e ele vai fazer uma prévia aqui agora. Olha só. Neymar Júnior sofreu uma lesão no tornozelo. A estreia do Brasil na Copa do Catar tem aparecido com frequência no futebol. Conhecida como torção ou entorce? Beleza, pessoal. Feito isso, vamos salvar aqui na mídia. Basta clicar aqui. Ele vai começar a preparar aqui. Basta você colocar o mouse em cima sem clicar em nada, ele já reproduz aqui para você o texto em fala. Neymar Júnior sofreu uma lesão no tornozelo. A estreia... Beleza, pessoal? Então o que nós vamos fazer? Vamos jogar isso aqui para dentro do nosso campo aqui. Pronto. O que significa agora, pessoal? Aqui está na linha do tempo e a gente já vai poder editar o nosso vídeo. E essa edição pode ser feita tanto nesse programa quanto em qualquer outro programa. Caso você não queira editar neste programa, você vem aqui em exportar e você escolhe aqui alguma dessas opções que ele vai exportar como um vídeo de MP4. mas depois você pode converter esse vídeo de MP4 para MP3 e pegar esse áudio para editar no seu programa favorito. Beleza? De qualquer forma, no próximo vídeo eu vou ensinar como que vocês podem editar aqui esses vídeos para canais dark de uma forma muito dinâmica e que vai ficar muito interessante aí para vocês. Beleza, pessoal? E para que esse vídeo não fique muito grande nem cansativo, eu vou criar aqui então a parte 3 desse vídeo onde nós vamos voltar aqui para você aprender a fazer uma capa chamativa para os seus vídeos e também uma edição dinâmica para prender a atenção das pessoas assistindo o seu vídeo por mais tempo. Espero que essa sequência de vídeo possa estar te ajudando aqui para você criar o seu canal dark lucrativo e eu tenho certeza que esse conteúdo já valeu aqui o seu like. Então se você ainda não fez isso já aproveite para fazer agora e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos que vão te impulsionar aqui no YouTube. Então para finalizar aqui o nosso guia completo nós vamos para a parte 3 e hoje eu vou ficando por aqui. Deixo aqui um grande abraço para vocês. Muito obrigado por estar acompanhando aqui o canal. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui!